Estou aqui para falar um pouquinho sobre como foi minha, tem sido minha experiência com o Jagat Yoga e o tratamento de câncer de mama. Eu nunca tinha feito yoga na minha vida, sempre achei lindo, mas eu sempre achei que não era para mim, né? E aí eu tive esse diagnóstico e um dia no parque eu vi, já em tratamento, eu vi uma mulher praticando no parque e eu achei aquilo lindo, maravilhoso, né? Eu já estava fazendo quimioterapia sem cabelo e eu olhei aquilo e falei, nossa, que sensação boa de saúde, de paz. E por coincidência naquela mesma semana passeando no parque, caminhando, eu encontrei o Antônio distribuindo o panfleto do estúdio que ele estava inaugurando bem em frente ao parque e resolvi conhecer e fui super bem acolhida. O Antônio me incentivou muito, me deu muita segurança para fazer a prática durante o tratamento e eu posso garantir que essa prática durante esse período foi o que me ajudou muito em termos de ansiedade. Esperança, sensação de saúde, de estar saudável, de bem com o meu corpo. O câncer nessa fase virou só uma palavra, eu senti que meu corpo estava preparado. A ioga te prepara muito, né? E foi uma experiência maravilhosa que eu levei para depois do tratamento. Eu estou cada dia evoluindo mais e desde o tratamento, assim, que eu fiquei careca, que eu tinha um pouco de desconforto às vezes de sair na rua, das pessoas me olharem, o estúdio foi um lugar que eu fui muito bem acolhida, eu me sentia super à vontade, eu acho que o Antônio tem isso, né, de realmente praticar aquilo que é ensinado no estúdio, né? E como ele diz, o ioga é além do tapete. Então eu queria aqui deixar a sugestão para quem quiser conhecer, sugiro que conheça e veja os benefícios do ioga, inclusive em tratamentos, assim, tão agressivos, né, quanto o meu, o suporte que me deu, o ioga. E eu continuo evoluindo cada vez mais e agradecer o Antônio e o estúdio por tudo que fizeram e ainda fazem por mim. Um beijo!